Muito bem, temos tempo para algumas perguntas. Muito obrigado. Meu nome é Antônio Marcos, sou de Campinas e agradeço ter participado aqui desse evento. Você tem uma fala que faz uma passagem sobre essa relação e deixou, de alguma maneira, subentendido para mim, que é uma relação promíscua do Estado, onde ele se omite nas parcerias com as OS. Eu gostaria que você falasse mais sobre isso, porque, na verdade, tenho até medo de ter entendido mal isso. Bom, esse assunto das OS, obviamente, eu sou bastante ignorante e já deixo isso bastante claro, porque pode ser que a pergunta também, pela ignorância, também seja bastante estúpida. Mas esse processo de organizações sociais, a gente viu aqui hoje alguns relatos na área de ciência e tecnologia, alguns relatos por vocês aqui na área de cultura. Eu queria ter ideia se isso é um modelo que possa ser ampliado para assuntos não monotemáticos. Isto é, para assuntos que... Bom, o projeto de lei fala de alguns assuntos muito específicos, mas aqui a gente está pensando mais alto do que aquilo que está na estrita letra da lei. Isto é, a ideia da organização social como um veículo de gestão de vários tipos de assuntos. mais como um veículo de administração de processos do que um veículo de administração de cultura ou administração de ciência e tecnologia, mais como um mecanismo de tirar a gestão de processos de dentro de um órgão do Estado para entregar melhor coisas para a sociedade. Eu vou fazer uma pergunta também, que é a seguinte. Nós estamos... Agora o Zé Veríssimo introduziu uma outra questão, que é a questão da legitimidade de o Estado eventualmente não entregar coisas. Mas eu me pergunto o seguinte. Há certas coisas que o Estado entrega em quase todos os países, em quase todos os modelos de governo, mas que não são tipicamente produtos de governo. Saúde é produto de governo, mas atenção médica, por exemplo, não é produto de governo. A educação cultural, de maneira geral, pode ser um produto de governo, mas a produção artística não me parece ser um produto de governo. Então, é essa questão que eu levantaria um pouco na linha do que a Tereza já levantou. Para que serve isso? Apenas para tornar mais eficiente e mais econômico, digamos assim, coisas que o Estado não sabe fazer com economia e eficiência? ou é algo mais geral que poderia ser colocado? Enfim, para quem quiser responder. Quer... Ele quer fazer algum comentário sobre isso? Não? Então, se quer, né? Você disse que não, mas eu achei que você queria. O papel, né? O papel, né? Eu acredito que o papel das OS é bem semelhante ao papel da Fundação. E eu volto àquela minha colocação inicial de repensar o modelo de gestão e a legislação, mas dentro, dentro da administração pública. Porque é ruim ouvir a questão do puxadinho, não é que alguma coisa mais ou menos, não é isso, não. Mas é que a gente gasta tanto criando formas, buscando alternativas. E eu fico me perguntando, talvez também por... Talvez por falta de conhecimento, mas eu fico me perguntando por que não olharmos para a administração pública e buscarmos um modelo, um modelo eficiente que atenda à sociedade. E, é claro, com transparência, com economia, mas a economia que ela colocou bem, não é economia de valor, economia considerando resultado. E aí eu tive um professor e ele falava, um professor de gestão no mestrado, de gestão em qualidade, e ele falava dos projetos de melhoria. Ele costumava dizer para nós, prestem atenção, muito cuidado para não turbinarem a lagarta. A lagarta precisa virar borboleta. E aí, com essas alternativas, eu olho para essas alternativas, eu, o que me veem, é como se a alternativa fosse a turbina da lagarta. A gente impulsionando essa lagarta, ao invés de trabalharmos. É claro que todo mundo trabalha, mas deve ter, há de haver uma forma de transformarmos essa lagarta em borboleta e fazermos um melhor uso do nosso recurso, do recurso da sociedade. É isso. Acho que é uma questão muito complexa, professora, mas é muito importante pensar que organização social é uma qualificação. Ela pode ser dada a associações ou a fundações, a Funcamp poderia se qualificar como OS, para celebrar contratos de gestão com o Estado. Mas pressupõe que exista o interesse do Estado em celebrar uma parceria com um ente privado da sociedade civil que tem um compromisso público afim ao do Estado em determinada área. Precisa ser vocacionado para algum tipo de finalidade. Só o controle de processos me faz pensar mais no que a Eda falava há pouco, de pensar em estratégias de melhoria da administração direta. Eu acho que existem caminhos sendo discutidos, eles são bastante complicados, mas se estamos falando em parceria com a sociedade civil, isso pressupõe uma entidade que é a sociedade civil que tem que ser uma interlocutora qualificada para a realização de uma série de frentes. E acho que esse é um ponto essencial desse modelo. É uma questão de realmente quem sabe do que está falando de uma gestora, a respeito desse objeto. Eu acredito que, na verdade, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu que a OS é um tipo de convênio. Ela tem essa figura do convênio que já existia, que pode ser utilizada. A OS, em algum setor, ela pode facilitar algo nessa relação da gestão, mas acho que é uma questão política. E tem que ser também alguma atividade do Estado que o Estado possa delegar para o terceiro, que a Constituição permita essa delegação. Então, não pode ser aberta a todo e qualquer tipo de atividade, mas sim aquelas delegáveis que a nossa sociedade, de forma legítima e democrática, entenda que possa delegar. E também lembrar o que a professora falou. A OS é uma qualificação e é uma ideia de fomento. É um fomento no sentido cultural, de fazer com que a sociedade civil participe dessa gestão do público como um todo. Então, acho que é uma questão política mesmo essa decisão do objeto da OS. A tendência é aumentar mesmo. Tem sido com a legislação. Eu vou responder pontualmente. Eu acho que não. Eu acho que não é uma relação promíscua. Aqui se estabeleceu. Eu acho que ela é uma relação nova. Eu acho que ela é um fato. Eu acho que ela é um dado. Pelo contrário, eu acho que a gente precisa superar a dicotomia que foi estabelecida do ponto de vista conceitual e ideológico, fundamentalmente ao longo da década de 90, e que opõe a participação de todo mundo em tudo que diz respeito à vida pública o tempo inteiro, a ideia de que qualquer cidadão ou organização possa participar daquilo que lhe aprovér em qualquer momento. porque a gente daí acaba com essa dicotomia entre representação e participação direta que em algum momento a gente cindiu a democracia, ou pelo menos o discurso político sobre a democracia. E em relação à ideia dos throughputs, eu acho que a saída para que a gente consiga fortalecer essas relações é aumentar a transparência e aumentar a participação nesse sentido. Porque aí eu acho que a gente fortalece um valor normativo inerente da ferramenta, do throughput, independentemente do input ou independentemente do output, porque essas duas coisas se relacionam. Se você tem uma demanda democrática legítima e a política pública não é tão efetiva, uma coisa balanceia a outra. Se você tem uma belíssima política pública efetiva, mas a demanda não foi generalizadamente inserida na pauta política, elas também se balanceiam. Agora, se a gente pega, por exemplo, a ideia de falta de transparência ou a ideia de falta de participação ou a gente coloca a ideia da corrupção no meio dessas duas coisas, pode ter a melhor política pública com a demanda mais legítima. Se a maneira como a gente fez isso for ilegítima, ela destrói definitivamente tanto a legitimidade do processo democrático quanto nubla a efetividade da política pública. Muito obrigado. Nós temos um minuto. Julio, você não quer dizer umas palavras finais para encerrar? Hoje de manhã a gente viu o Silão falar que o berço da OS foi aqui o síncrotron, a ciência. E eu vi que... Desculpe, eu não sei o seu nome. Patrícia. Você falou que o estado de São Paulo não tem OS. Então, isso me chocou. Se o síncrotron fosse uma unidade do estado de São Paulo, não poderia existir enquanto OS. Por que não tem OS em ciência e tecnologia? É, então, ela está começando no almoço hoje. Foi uma opção do estado, do poder legislativo do estado de São Paulo, e não inserir no objeto. É o legislativo que optou, é uma opção política. Também no estado de São Paulo, historicamente, foi feito pensando na saúde. E aí a gente estava conversando, a cultura entrou nesse primeiro momento, nesse contexto. É uma decisão política. E realmente não faz... Eu não saberia dizer o porquê, politicamente, a União fez um modelo e São Paulo modificou. Você saberia o porquê excluir? É difícil, não é? O que eu acho que posso dizer de mais produtivo nesse debate gravado é que houve uma alteração da Lei 846 no ano de 2014, inserindo várias áreas, como meio ambiente, desenvolvimento, pessoa com deficiência. E há um lobby, uma movimentação hoje, até por conta de experiências de outros estados, como o Goiás, que estuda adotar o modelo S para a gestão da educação básica, de que se insira a educação na lei estadual. Existe uma discussão. Portanto, poderia-se buscar inserir, retomar a pauta da ciência e tecnologia, que eu acho que é extremamente pertinente, e é bem possível que encontre eco em alguns setores importantes do governo. Só aproveitando, acho que só para não ficar no campo das possibilidades, uma agenda bem concreta que poderia envolver essa melhoria das relações, tanto para a administração direta, no caso da universidade, quanto para as organizações sociais e mesmo as entidades que não são qualificadas assim, envolvem discussões com impostos como o ITC-MD, que estabelece as regras para as doações e heranças. Temos uma tributação e um sistema que é muito falho, existe um grupo de trabalho no governo estudando isso, assim como a necessidade de pensar a desoneração de importações, a nacionalização de obras de arte. Então, acho que a criação de uma agenda que pudesse prever mecanismos de flexibilização e melhoria nesses pontos resolveria uma série de problemas e seria benéfico para todos os entes públicos e privados que querem o desenvolvimento do país. Muito bom. Então, eu quero agradecer aos expositores, a paciência da audiência, ao pessoal lá da filmagem que está aqui até agora, ao pessoal do suporte do PENSA, aqui o Guilherme, que é o nosso jornalista, o pessoal da secretaria que está lá. Eu acho que a gente fez um belo fórum, acho que a discussão foi bastante rica. Então, agradeço muito a todos. Muito obrigado. Obrigado.